E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Vamos ver lá o que o cara quer. Tá. Lu, eu não sei bem o que dizer, mas fique calmo e me ouça. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Não. Deixa eu começar com a notícia boa. Eu achei uma presa de Draco gigante. Ela vai estar em uma ótima arma. Imagina que provavelmente você possa usá-la. E a notícia ruim? Eita. A notícia ruim é... Foi onde eu encontrei a presa do Draco. Foi no... Ela estava... Ela está atravessada no coração da sua mulher. Eita. Caramba. E ele encontrou um jeito de dar notícia assim? Eu tenho uma notícia boa? Eu encontrei uma arma que matou a sua mulher? É isso? E você pode ficar com ela? Lu, tente ficar calmo. Eu acho que a única razão do Drake e do Joyce, tais sãos e salvos, é porque a Jenny arriscou sua vida para protegê-los. Glu... A gente não quer que toque nele, não. Lou Acho que não é uma boa Ficar perto do cara não Lou, eu não sei o que dizer Por favor, tente se controlar Toma Falei pra não ficar perto Mulher foi proteger as crianças ali Nossa Lou, o que você está fazendo? O Dreads e o Treads estão olhando Nossa Que violência A CIDADE O que é isso? 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 Eu sou a Nana, eu gosto do sendo. Se você precisar de algo do mapso, ou apaixonado por mapas que tem os melhores mapas, só pode ser um mapa, certo? Hã? Não é isso que você quer? Oh! O Draco Joy? Eu acredito que ele esteja no cemitério por do sol ao norte da vila. Sr. Lu, o que houve? Que cara é essa? Vamos lá em casa. Estamos trazendo pão de nozes. A minha mamãe pode fazer pães e biscoitos com as nozes que você levar para ela. Com uma ela faz um biscoito e com três ela faz um pão. Eles são uma delícia. Mas acho que eu não tenho nós. Não, não tenho nós. Espera. Vamos lá para o cemitério. Vamos passar por todo mundo. Opa... Sr. Lu, esse foi um puf, tragédio terrível. Eu nem sei o que dizer. Eu preparei um túmulo da melhor qualidade para você. A sua esposa está descansando nele agora. Mas quando chegar a sua hora, como você poderia descansar ao lado dela? É um túmulo nota 10, sim senhor. Ah, deve ser o couveiro daqui. Parece que o Drake foi o primeiro a visitar o túmulo da Jenny hoje cedo. Quando eu estava indo embora, eu o chamei, aí ele deu um sorrisinho e saiu correndo. Ela não pôde viver a vida. Você não concorda? Eu não posso nem beber numa hora destas. E, pelo visto, eles estão pra cá. Papai, lembra que você disse que qualquer coisa se tornaria verdade? Desde que a gente desejasse do fundo do nosso coração? A mamãe não pode mais me colocar de castigo. Eu, eu não queria que fosse assim. Onde é o Drake? Por favor, se anime-se. Eu tenho certeza que a Jenny... Que ela está no céu. Tá com uma alegria divertida. Ela era até a melhor amiga da minha mamãe. Eita... Essa pessoa acha que tá triste, hein, mano? Uh, eu estava tentando animar do que os girassos fez imunização. É que a Jenny gostava muito deles. Eu não sei o que dizer é o jogo. Como eu quero andar na cara do destino com essa tora. Até parece que foi ontem que eu te apresentei a Jenny. Sinto muito por você ter que sofrer também a tristeza. Oh, há quanto tempo nós nos vemos? Sou eu. Eu não venho na vila faz muito tempo. Mas vim correndo assim que soube sobre a Jenny. Logo depois que eu pude passar grandes momentos com meus netos. Me desculpe. Falando nisso... Cadê o Drake? Ele não está contigo? Eu disse que estava indo te ver. Mas até agora não voltou. Joe? Você sabe aonde o Drake foi? Não. Joe? Não é legal esconder o segredo das pessoas. Não me diga que o Drake foi atrás daquele maldito Draco para tentar... Não. Ele não pegou a faca do papai para ir até as montanhas mandar o Draco. Que bom que você ensinou... Que bom que você o ensinou a ser honesto, Lu. O Drake acha mesmo que uma faquinha pode mandar um Draco? Joe, por que você não me pediu? Bem, eu disse que também queria ir. Mas ele disse que não, porque ia sozinho. Então você o deixou ir, seu tolo. Eu acho que foi muito severo. Lu, o Drake deve ter ido às montanhas para matar o Draco que matou sua mãe. Tô meio gripado ainda. Estamos numa corrida contra o tempo. Mas esse Draco com quem estamos lidando não deve ser um Draco normal. Nós vamos precisar primeiro do equipamento adequado. Encontro uma arma para me enfrentar nos Dracos. Ou então vá correr para minha casa. Vem me buscar em minha casa assim conseguir uma arma. Você lembra onde eu moro? Se não lembrar, peça ao velho Mapson. Pode marcar no seu mapa para você. É o regido que ele esteja no centro da cidade. Um buquê de flores oferecido a amável pessoa que foi a Jenny. Tem um cara que falou que tinha um negócio, né, pra mim. Mapa da área. Mas podemos esquecer coisas felizes. Provavelmente também possamos esquecer coisas tristes. As pessoas têm o poder de esquecer. É. Já esqueci muita coisa. Tá, vamos tentar achar o cara, né. E aí, cowboy. Oh, olá, Lu. Você já está por aí de novo? Ou você já comeu? Não, aqui é a mulher do... Dos bolos e biscoitos. Lu, me desculpe por ter sido tão inútil. De qualquer forma, esse é o bazar da vila. Se você precisar de alguma coisa, vai em frente e pegue. Que isso. Vamos a trotante. Isso é um amuleto pulga. Ele irá proteger se você equipá-lo. Tá. Isso aqui é o quê? Manões. Beleza. Tem que achar o cara. Acho que é esse cara aqui, né. Vamos pegar esses bens aqui. Vamos jogar esse negócio fora. Para pegar isso aqui. Lu, pegue isso e vá. Essa é a presa do Draco. Eu a transformei numa arma. A única coisa que pode atravessar o couro duro de um Draco é uma presa de Draco. Não existe nenhuma outra arma que possa vencer um Draco. O segredo é difícil de aceitar. Mas você deveria ficar com ela. O que é isso? A relíquia de um acidente horrível, afiado bastante para rasgar o couro de um drago. A relíquia de um acidente horrível, afiado bastante. O que aconteceu? A porta está acima a ceneta, mas você abriu mesmo assim. Não aguento tirar um cochilo, né? Vamos ver... Eu acho que vamos fazer o curso de acima de esposa de cada vez. Não, não há nada. Agora temos um estudo. Eu acho que vai passar um estudo. 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 Vamos ver se a gente acha o Thompson um pouco aqui. Não é o Thompson, é o Thompson. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Vou achar um sapo por aqui pra... Pra poder parar, né? Acho que tem um sapo por aqui. É, melhor eu voltar pra cidade e eu vou salvo.